Fala galera, então vamos com mais uma compra aqui galera, olha aqui, mais uma compra aqui da Amazon E aí galera, o que vocês acham que tem aqui? Então galera, vamos abrir aqui e descobrir, bora lá? Olha aí galera, da Amazon, rapidão o envio né, como sempre Como eu tenho assinatura, os frets são grátis Olha aqui galera Caso tem dois aqui, um é esse aqui, olha aqui o outro galera Então galera, primeiro vamos ver esse aqui Olha aqui, como vocês já estão vendo aqui, é uma lupa Uma lupa onde tem pinças e um negócio para botar o ferro de solda O legal dessa lupa é para estar vendo no caso, componentes pequenos, componentes eletrônicos Então vai ser útil aqui essa lupa, para você não estar botando no caso a cara né, no circuito Olha aqui Lupa com suporte e pinças, tem a pinça para você no caso deixar o componente e estar verificando Olha aqui, ajuda indispensável para trabalho em eletrônica Modelismo, faça você mesmo ou profissional Contém uma lupa de aumento 2,5 vezes Pinças tipo jacaré para segurar a peça com firmeza Suporte para ferro de solda Juntas ajustáveis para versatilidade de movimento em todas as direções Base pesada de ferro fundido para maior estabilidade Vamos tirar aqui Olha aqui galera Vamos ver como está ajustando ela aqui Ainda vou ter que estar ajustando aqui os parafusos galera Está apertando aqui os parafusos para ver como vai estar ficando Mas vai ser mais ou menos assim, olha aí Ela tem essas garras aqui para estar prendendo Olha aqui, garra jacaré aqui para estar prendendo a peça Aí você olha com a lupa aqui a peça Vocês veem que ela tem um aumento de zoom Olha aqui, aqui está a garra jacaré Eu colocando, vocês veem Tem um grande aumento Vai ser bem útil aqui para estar vendo componentes eletrônicos pequenos Para você não botar a cara no circuito Olha aí que legal Bem legal E útil isso aqui Tem um suportezinho para o ferro de solda Mas eu já tenho um suportezinho Então vai ser Não vou estar utilizando muito Agora vamos estar vendo esse outro aqui galera Ela tem uma base pesada, né Para não estar Olha aí Não estar caindo Vamos ver aqui o outro E olha aqui o outro galera No caso o outro aqui Como vocês estão vendo Conjunto aqui de chaves, não é Olha aqui Tem os tamanhos Olha aqui Dos 6 Até o 17 Galera Que é bem útil ter esse conjuntinho aqui Sempre vai estar precisando Estar usando Então acabei comprando Que vai ser bem útil aí galera E é isso galera Esse é o vídeo unboxing de hoje Olha aí Da lupinha e desse outro conjunto aqui de chaves Uma lupa que vai ser muito bom Com garra jacaré aqui E o suportezinho aqui do ferro de solda Para estar vendo os componentes eletrônicos Vocês sabem que eu estou iniciando aí na eletrônica Já vou estar começando o curso E resolvi estar comprando já E olha aqui galera Já montei ele aqui galera Até que foi fácil Não foi difícil Legal que pode estar ajustando aqui Olha aí Para você deixar a posição que você quer E no caso ele tem essas garra jacaré Olha aí Para você prender os componentes Olha aí Ela dá um zoom Aí com a garra jacaré aqui Você pode Está prendendo aqui o componente E está verificando Olha aí Vai ser bem útil aí Bem legal aí Já com o suportezinho aqui Do ferro de solda E é isso galera Se vocês gostaram aí Se inscrevam no canal Deixem aquele like Comentem Compartilhem Valeu